O Congresso, o pedido de convocação do plebiscito para fazer a reforma política. Vamos saber os detalhes com a Juliana Morrone, porque essa proposta de plebiscito está longe de ser consenso, né Juliana? É, Renata, a oposição é contra, viu? Acho que o governo quer desviar o foco das questões que levaram milhares de brasileiros para as ruas. E os juristas têm opiniões divergentes sobre a melhor forma de consultar a população. O governo consultou o Tribunal Superior Eleitoral. Já estão sendo estudados os custos e uma possível data para o plebiscito, que exige a mesma logística de uma eleição. A população deve responder sim ou não sobre temas políticos e eleitorais que quer ver modificados. Como, por exemplo, se o financiamento de campanha deve ter dinheiro público, privado ou os dois. Se o voto deve ser proporcional ou distrital. Para o ex-presidente do TSE, é preciso ter muito cuidado com as perguntas do plebiscito. É preciso que a pergunta seja claríssima. São perguntas sobre vida vivida, experimentada pelo povo. E não perguntas teóricas correspondentes a uma vida pensada, a uma vida conceituada. É preciso muito cuidado com a pergunta que se faz em plebiscito. É preciso que ela tenha claridade do sol nordestino a pino. Segundo o governo, os questionamentos serão discutidos com prefeitos, governadores e representantes de partidos governistas e de oposição. Nós chegamos num momento em que nosso atual sistema político não é mais aceito em geral pela sociedade. E quem melhor do que o próprio povo para se manifestar? Quem melhor do que o próprio povo para diretamente dizer o que ele quer em relação à sua representação? A consulta popular se vê muito bem-vinda, mas ela não pode servir nesse instante para dizer o foco das questões centrais que afligem os brasileiros. Financiamento da saúde, da educação, a mobilidade urbana. O que nós defendemos é que a presidente envie suas propostas de reforma política, com dois anos e pouco de atraso, mas ela é bem-vinda, que o Congresso discuta e vote essas matérias, que depois poderiam ser submetidas a um referendo. O pedido de convocação do plebiscito deve ser encaminhado até terça-feira ao Congresso, que tem que aprovar a consulta. Alguns juristas defendem que seja por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que precisa de três quintos dos votos e votação em dois turnos, na Câmara e no Senado. Já parlamentares e o governo dizem que basta a aprovação de um decreto legislativo, que depende de menos votos, maioria absoluta, o que seria mais rápido. Agora é uma questão de correr o quanto tempo para implementar essa estrutura operacional para fazer o plebiscito. É preciso agir com serenidade, entendendo que a rua tem pressa, mas a pressa não pode levar a um debate sem reflexão. Entre os juristas, o assunto provoca controvérsias. Qual a melhor forma de consultar a população sobre a reforma política? Plebiscito ou referendo? Em caso de plebiscito, o efeito é vinculante ou não? Ou seja, o resultado da consulta deve ser seguido obrigatoriamente pelo Congresso ou apenas tomado como uma indicação da vontade popular? A meu ver, o resultado da decisão da população tem que ser acatado. Ou seja, o resultado pode ser uma alteração da Constituição, o resultado pode ser uma alteração legislativa. O fato é que a convocação da população e a decisão da população deve ser acatada pelo Congresso Nacional. O Congresso recebe uma orientação do povo, uma sugestão, mas esse é o ponto. Para muitos, nem é mesmo uma obrigação. O Congresso quer sabendo o que o povo precebe, mas o Congresso tem dependência. Ele é que tem a palavra final. O plebiscito alavanca, mobiliza ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional aprovem a emenda constitucional. E eu acho que o plebiscito vai ser um fator de mobilização da sociedade e atender o objetivo, que é no sentido de apressar a reforma política. O plebiscito não é um bom instrumento para fazer algo que precise de uma quantidade muito grande de questões. Ele é bom quando a pergunta é binária. Isso ou aquilo, que não é o caso na reforma política. E parece que o instrumento mais adequado seria o referendo. Ou seja, o Congresso assume a responsabilidade de fazer a melhor reforma política e depois submete a população. Daqui a pouco a presidente Dilma Rousseff se reúne com o ministro da Justiça e depois com o presidente de partidos políticos e lideranças da Câmara e do Senado para discutir a convocação do plebiscito sobre a reforma política. Chico, Renata...